Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Velenistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar disso aqui ó, violino do tamanho correto para crianças. Olha o tamanho desse violino aqui. Você sabia que tem o tamanho correto? Você sabe qual é o tamanho correto? Quantos tipos de tamanho existem? Qual é o ideal para o seu filho ou para o seu aluno? É por idade? É por tamanho? Fica nesse vídeo até o final que você vai saber tudo como fazer. Inclusive, um medidor de tamanho de violino eu vou te mostrar para você saber como medir. E se você não tiver, não conseguiu medidor, depois eu vou te falar como você pode ter referências de tamanhos de medidas para violino. Bom, a primeira coisa que eu começo a te falar, que eu falo para o pessoal é Violino não é roupa nem sapato para você comprar um pouquinho maior para servir mais, ok? Você tem que saber disso. Violino não é roupa nem sapato para na hora de comprar para criança você compra um pouquinho maior para servir mais. Porque depois laceia. Não, não, não. O violino tem que ser do tamanho correto. E olha só, vendedor de loja de violino não sabe disso provavelmente, tá bom? Então, muita gente, na verdade, não sabe disso. E como que você pode ajudar essas pessoas a saberem disso? Compartilhando, clicando em compartilhar e compartilhar esse vídeo para um monte de lugar, um monte de grupo, um monte de rede social. E assim o pessoal fica sabendo. Porque vendedor de violino não sabe que tem isso. E quando você vai lá, ele fala com toda a autoridade do mundo. Não, não. Pode comprar. Para criança é 3 quartos. Para criança aqui, o menor que eu tenho é o meio, que é 1 barra 2. E não. Presta atenção. Os tamanhos de violino que você vai encontrar hoje no Brasil para vender é 1 16 avos. 1 barra 16. Que é esse tamanho aqui. Vou pegar o meu aqui do lado para você ver a proporção dele. Olha só. Ele é 1 16 avos. Esse daqui. Por que eu tenho esse violininho aqui tão pequenininho, tão bonitinho, tão bem feitinho assim? Porque o meu filho, que hoje tem 12 anos, começou a estudar com 3 anos de idade nele. E eu sou especializado na metodologia Suzuki. Fiz vários cursos da filosofia Suzuki, da metodologia Suzuki, técnicas e estratégias de ensino para ensinar crianças pequenas. E criança pequena tem que ter violino do tamanho correto. Eu vou te dizer agora o porquê. O tamanho errado vai causar dores. Vai causar uma postura feia. O aluno não vai conseguir segurar o violino do jeito que tem que ser. E por isso ele vai ter uma postura ruim. Ele não vai conseguir tirar um som bom. Porque a abertura do braço dele vai estar grande. Os dedos não conseguem pôr direito na corda. O arco vai ficar grande em relação ao violino. Na hora de passar vai ser difícil. Então ele não consegue tirar um bom som. Ele não consegue ter uma boa afinação. Ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dor. E aí tudo isso vai desestimular a criança. E ela não vai querer aprender. Tá bom? Então não pega violino maior. Ah, mas tá só um pouquinho maior. Não pega. Vai comprometer a postura do seu aluno. Ou do seu filho. Ricardo, aonde é que a gente encontra esses violininhos pequenininhos assim? De tamanhos que você tá falando. E que no final você vai falar o tamanho de cada um. Mercado Livre. Ok? A gente não é patrocinado por ninguém aqui no Dicas Provenências. Então a gente não indica ninguém. Então você pode procurar sozinho aí. Aonde você vai encontrar. No Mercado Livre você digita lá assim. Violino 1 barra 2. Violino 1 barra 4. Violino 1 barra 16. Violino 1 barra 8. São os tamanhos de violino que eu já vou te falar agora. Procura sim. E você vai encontrar pra comprar no Mercado Livre. Existem algumas outras lojas. Como Plander, Leymar Musical, etc. Ok? Fica a dica aí pra você procurar. E fica a dica também pra se alguém quer patrocinar a gente aqui. Pra fazer a sua propaganda aqui no nosso canal. Bom, os tamanhos de violino são. O primeiro tem um menor que esse daqui existe. Tá bom? Que é o 1 32 avos. 1 barra 32. Ele é menorzinho que esse daqui ainda. Tá ok? E eu já vi, gente, que tem 1 32. Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar. Mas é mais fácil você encontrar no Japão. Lá, né? Eles são bem menorzinhos. Tem uma estatura menor do que a gente aqui. Então as crianças pequenas lá, às vezes ainda, com 3 anos, utilizam 1 32. Anota aí agora, então. Eu vou falar. Vamos ver se dá pra pôr aqui na tela os tamanhos aparecendo. 1 16, 1 barra 10, 1 barra 8, 1 barra 4, 1 barra 2, 3 barra 4, que é o 3 quartos, e o 4 barra 4, que é o 4 quartos, que é o violino inteiro, que é o do meu tamanho. E existe também o violino 7 oitavos, 7 barra 8, 7 oitavos, que é um violino do tamanho já de um adulto, só que pra pessoas que são um pouco mais baixinhas, que tem uma estatura menor, ok? Às vezes, né, mulheres, geralmente, não tem uma altura muito grande, não tem uma estrutura de corpo muito grande, e às vezes pode ser que dê melhor os 7 oitavos. Ricardo, qual que é a maior diferença entre esses tamanhos? O volume do som. O som que vai produzir, porque olha o tamanho da caixa desse violino aqui, e olha o tamanho da caixa desse violino aqui, né? Então, a caixa acústica é que vai produzir o som. Então, aí tá uma das grandes diferenças desses violinos. Cuidado que não dá pra você comprar espaleira pra pôr nesses violinos. E, às vezes, dependendo do tamanho ainda pequeno, você até consegue, mas eu não recomendo. A espaleira, ela foi desenhada para os adultos, e ela encaixa melhor nos adultos, mesmo assim, às vezes a gente encontra alguns problemas. Então, eu recomendo espaleiras de espuma, tá bom? Não recomendo nenhuma marca aqui, porque, de novo, ninguém patrocina a gente aqui. Então, sinto muito, mas procura aí, faz uma espuma, compra uma espuma, coloca aqui pra apoiar. Veja o nosso vídeo aqui no canal sobre ajustar a espaleira, como ajustar a espaleira, a queixeira que precisa, tá bom? Vai te ajudar na hora de ajustar o violino aí pra você. Bom, no começo, eu comprei alguns violinos, quando eu comecei a trabalhar com crianças pequenas, a partir de 3 anos de idade, inclusive, você pode ver o meu trabalho, vou deixar o link aqui, que é o canal Centro Suzuki Indaiatuba. Aqui no YouTube, procura Centro Suzuki Indaiatuba, você vai ver os meus alunos tocando, crianças pequenas, você vai ver o meu filho tocando com esse violino, os meus alunos tocando com violinos pequenininhos, ok? Você vai entender a importância disso, se você não conhece. Eu comprei alguns violinos, investi em alguns violinos e alugava pros pais. Então, se você é professor, fica uma dica aí pra você fazer isso também. Você pode comprar o violino e aluga pros pais por semestre. Hoje, eu não preciso mais fazer isso aqui no estúdio. Por quê? Porque já se criou uma cultura de que todo mundo tem que ter o violino do tamanho certo. Quando os pais chegam no estúdio pra ver os nossos alunos, pra conhecer o nosso trabalho, ou já conhecem o meu trabalho pelo meu Instagram, arroba Ricardo Sander, ou pelo Centro Suzuki Indaiatuba, eles já viram aí diversas crianças com o violino do tamanho correto. Então, eles já têm a mentalidade de que precisa ter um violino do tamanho correto. Ah, mas depois, Ricardo, vai trocar de tamanho o violino e eu vou perder? Não. Ninguém fica com o violino parado, né? Eu tenho esse aqui porque eu guardei, eu não quero vender. Porque, com certeza, se eu quisesse, já teria vendido, como eu já fiz com os outros violinos do meu filho. Ele passou por todos os tamanhos, hoje ele tá no 4 quartos, e eu consegui vender todos os violinos dele. Por quê? A gente ia vendendo pros outros alunos. E hoje em dia, os alunos trocam entre eles, lá dentro do estúdio, de tamanho de violino. A gente não tem nem que se preocupar com isso. Eles mesmo vão negociando e deixando lá no estúdio pra vender, tá bom? Então, medir o tamanho do violino pela idade da criança dá errado, tá bom? Vai dar... é isso mesmo. Se você quiser falar o tamanho do violino pro seu aluno pela idade, não vai dar certo. Vai dar errado, ok? Por quê? Porque ninguém é todo mundo do mesmo tamanho. Eu posso pegar uma pessoa que tem a minha idade, que nasceu no mesmo dia que eu, e ela pode ser mais alta do que eu, ou ela pode ser mais baixa, ou ela pode ser mais magrinha, ou ela pode ser maior ainda do que eu, mais larga, entendeu? Então, não dá certo. Por isso que eu vou disponibilizar pra você, na descrição desse vídeo aqui, um link pra você entrar lá, cadastre o seu e-mail, vai estar... Cadastre o seu e-mail aqui. Vai estar escrito assim, tá bom? Leia direitinho pra você não clicar no link errado. Cadastre o seu e-mail aqui, e quando você cadastrar, eu vou enviar no seu e-mail uma tabelinha de tamanhos de violino. De cada tamanho, que eu já vou te falar o que é isso aqui, um dezesseis, um décimo, um oitavo, um quarto, e eu vou te falar mais ou menos o tamanho que tem do violino daqui, da ponta dele de baixo, até a ponta da voluta. Pra você saber, olha, de tanto a tanto centímetros, usa violino tal. Por que de tanto a tanto centímetros? Então, eu vou te entregar essa tabelinha, não esquece, você clica aí depois no final do vídeo. O que você precisa saber? Esse daqui é um medidor de violino, você vai encontrar no site charmusic.com, tá bom? Charmusic.com, você encontra pra comprar. É lá nos Estados Unidos, eles não entregam no Brasil, você tem que dar um jeito de comprar lá e trazer pra cá, ok? Seguinte, como que se mede o tamanho do violino? Aqui, com esse gabarito, com esse medidor, fica fácil. Eu ponho na criança aqui, como se fosse um violino aqui na queixeira, estico o braço dela, e aí eu faço assim, ó, estico isso aqui até onde tem essa dobrinha da mão. Não tem uma dobrinha aqui, ó, da mão, que fica marcada na pele? Eu estico até ali, com ela com o braço esticado, né? Eu vou pôr aqui, ó, eu estico até ali. Antes de entrar na palma da mão, não é pra entrar na palma da mão. Chegou ali, eu olho aqui no gabarito e vai ter o tamanho. Então, eu coloco na criança, coloco como se fosse um violino, peço pra ela esticar o braço pra cá, venho com essa parte até aqui e já sei o tamanho. Então, eu sei que aqui, nesse gabarito, ó, se eu colocar a parte preta aqui, é uma medida daqui até aqui. Tá bom? Se eu puxar até aqui, onde vai mudar de tamanho, ó, eu sei que é uma medida daqui até aqui. Então, nós temos essa tabelinha aí, que foi, inclusive, um professor do curso de professores que fez, ok? E compartilhou com a gente. E eu vou mandar pra você também, vocês cadastrando, cadastrando seu e-mail aqui. É, eu vou enviar pra vocês. Bom, medidor é fácil. Colocou e mediu. Não tenho medidor, Ricardo. Como que eu faço? Se você não tem o medidor, você vai pegar, você teria que ter os tamanhos de violinos pra testar, de outros alunos, né, com os seus alunos aí. Daí você vai pegar, coloca o violino no seu aluno, e a voluta, de novo, a voluta não pode entrar na palma da mão e não pode ficar longe. Ela tem que estar aqui. O tamanho de violino que mais se encaixar, chegando a voluta até a entrada da mão, é o tamanho do violino pro seu aluno, ok? Só que aí você teria que ter os tamanhos de violino ou você, com essa tabelinha que eu vou te dar, medir daqui, do osso aqui da cravícula até a entrada da mão. Você vai ter essa diferença pra poder saber o tamanho correto. Último aviso. Cuidado que corda tem que ser do tamanho correto. Principalmente ré e sol. Se você colocar uma corda no violino pequeno, de violino quatro quartos, de violino meio, e ele é um dezesseis, corda sol e corda ré, muito provavelmente não vão soar, né, cara? Desse jeito, ok? Então precisa procurar o tamanho de corda correto. Tem pra todos os tamanhos. Um dezesseis, um décimo, um oitavo, um quarto, meio, três quartos, e aí o quatro quartos, que é esse aqui. Procure o tamanho correto pro seu aluno ou pro seu filho. Ajustes necessários também. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo quatro ajustes que vão fazer um milagre no som do seu violino. Por esses violinos serem muito pequenininhos, você precisa deixar eles bem ajustadinhos, o cavalete, bem ajustadinho as cravelhas pra você conseguir afinar na aula ali, né, ou conseguir afinar facilmente. Senão você perde muito tempo afinando, você não tem um som muito bom, porque eles já são muito pequenininhos, então toma cuidado e faça os ajuntes em um luthier. Não se esqueça. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já sabia desse negócio de tamanho de violino, ok? Se você já sabia, não sabia, se você acha que tem diferença, se já caiu no conto do vigário de achar que não tem nada a ver e depois se deu mal, comenta aqui, compartilha com as outras pessoas e me segue lá no Instagram, arroba ricardosandria. E lembrando, quer ser nosso aluno no curso de violino ou no curso de professores? Link na descrição sempre. E o nosso grupo de WhatsApp também está no link da descrição. Falei só no finalzinho pra ver se você ficou até o final e vai entrar no grupo do WhatsApp. Até mais!